dando continuidade em mostrar a cidade hoje estou saindo aqui do lado do shopping partagem e vou até o residencial Casas Verde e Amarela que fica no bairro Nova Carajás ou seja no finalzinho do bairro vou mostrar saindo aqui no mapa do último vídeo que eu gostei da cidade Parauapepa aqui no mapa estou saindo do local do último vídeo liberado que foi da cidade Jardim vamos seguir aqui ó mostrar onde vai ser esse vídeo agora nesse dois pontinhos amarelo aqui ó depois do bairro Nova do bairro Nova Carajás é aqui que vai ser o nosso próximo vídeo aéreo mostrando esse residencial E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.